Semana agora é o interesse que o São Paulo divulgou do Cruzeiro no Prato. Tá sabendo, Vibrante? Alguém do Cruzeiro ligou pro Prato e o São Paulo tá bravo? Léo, isso é um mistério. É, é um mistério. Começou a época de especulação, né gente? Agora, se o Cruzeiro também ligou, quanta gente já ligou pra jogador do Cruzeiro aqui? Vocês acham que a saída de jogo Barbosa foi o quê? Né? Eu quero ver então essa matéria direitinha aí. Vamos comentar então o assunto, começando pelo seguinte, pode rodar aí. O Leonardo Silva, da Maravilha, renovou por mais um ano. O Leonardo Silva, veterano, experiente e ótimo profissional do Atlético, renovou. E o Leonardo Silva saiu exatamente do Cruzeiro pra jogar no Atlético. Naquela época, considerou-se que o Leonardo Silva não tinha mais condição de renovar com o Cruzeiro e ainda jogou muito, foi campeão no Atlético. Você gostou da renovação dele? É, mas é uma renovação pelo mérito que ele fez durante todos esses anos no Atlético Mineiro. Tá aí então, Leonardo Silva, mais um ano de contrato com o Atlético. E, ao mesmo tempo, inclusive tá aqui brincando aqui pelo Twitter, o Fred César, dizendo que agora com a reforma da Previdência ele pode jogar até os 50. Grande cara o Leonardo, né? Nossa, você pergunta reportagem com ele e tudo mais. Agora o Lucas Prato. Lucas Prato estaria no radar do Cruzeiro. São Paulo quer denunciar o Cruzeiro na FIFA por assédio. Assédio? Querendo dizer um assédio? Ah, é o jeito. Eu não tenho essas coisas, né? Um assédio. Eu não tenho essas coisas por quê? Assédio. Assédio. Assédio de quê? Assédio de jogador. Vai. Não é a primeira vez, não. É um jogador que te interessa, tecnicamente falando, Vibrantino? É um jogador, tecnicamente, muito bom. É um centroavante muito bom. A bola chegando ao pé dele, aí não tem erro, não. Mas, tem que ver até onde isso tudo é verdade, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, porque chegou a época. Acabou o futebol, então chegou a época de especular. Continua com o Lucas Prato aí, por gentileza, gente. Só o Lucas Prato, para a gente poder comentar aqui, que o diretor executivo de futebol do São Paulo, Vinícius Pinotti, acusou o Cruzeiro de aliciamento. Ele disse que vai fazer uma representação na FIFA. Disse que o Cruzeiro ligou direto para o Prato. Essa aqui é a bronca do São Paulo, né? Eu conversei, meu caro Vibrantino, com o novo gestor do futebol do Cruzeiro, Itaí Machado, que disse para mim o seguinte. A atual situação do Cruzeiro, né? A diretoria que está entrando, está vendo algumas situações que precisam ser esclarecidas e resolvidas. Como é que vai entrar numa história em que o Lucas Prato foi vendido ao São Paulo pelo Atlético por 10 milhões de reais? É isso? Aí, então, o Itaí disse, olha, essa história... Não confere. Não confere. Eu também, igual eu falo, gente, tem que tomar cuidado com essas coisas, porque... Inclusive, primeiro tem que resolver a casa, tem gente para ser negociado para sair, porque tem jogador que a gente sabe que não vai dar para o ano que vem. Então, tem que negociar, emprestar, que seja emprestado, que vá servir outro clube, mas não sei se isso é verdade. Eu falei de assédio porque, agora, esse assédio no Brasil inteiro. Você sabe que é um querendo o jogador, outro querendo o outro, todo mundo querendo jogadores, não é não? Inclusive, está assediando jogadores do América também. É. Isso é fato. Da mãe que o América subiu para a primeira divisão, virou vitrine, né? Justamente, virou vitrine. É, virou vitrine. É.